O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita deste pavê de leite ninho com morangos, gente. A receita é sensacional, é rápida, é fácil e é econômica também, porque uma sobremesa dessa aqui, ó, fantástica, com um pouquinho de ingrediente que a gente vai usar, é sensacional. Então agora vamos pra receita. E pra receita de hoje nós vamos precisar de uma caixinha de leite condensado, 4 colheres de sopa ou 100 gramas de manteiga ou margarina sem sal, uma caixinha de creme de leite, 10 colheres de sopa de leite em pó, 250 gramas de biscoito maisena, pode ser também o champanhe, tá? Se você preferir, pode ser o biscoito de champanhe também. Uma caixinha de 300 gramas de morango fatiado, aqui eu fiz uma calda com 150 ml de água e 3 colheres de sopa de leite ninho. Mas, se você quiser fazer com leite integral, também pode. Nessa receita aqui deste pavê, eu vou estar usando meio copo, 100 gramas, de geleia de amora. Eu vou pôr a geleia de amora pra dar um contraste, assim, do doce, que é doce do leite em pó, com a fruta, tá? Se você não tiver essa geleia em casa, você pode estar fazendo uma geleia com este morango aqui. Vou deixar a receita pra vocês aqui no card, vou deixar também na descrição do vídeo, da geleia de morango, tá bom? Então vamos lá, gente. É uma receita muito rápida e muito fácil de fazer. Vocês vão precisar também de uma travessa, pra gente montar o pavê. Então, aqui na batedeira já tem uma caixa de leite condensado. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a manteiga e vai bater, até formar um creme branquinho. Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Vou bater em velocidade alta. Olha aí, gente. Olha como fica um creme bonito, tá vendo? Agora a gente vai acrescentar o leite em pó. Você pode misturar com uma colher, pra não voar. Depois a gente vai acrescentar o creme de leite. Mas primeiro, a gente vai bater um pouquinho aqui, o leite ninho. Agora sim, a gente acrescenta o creme de leite. E bate mais um pouquinho. Aí vocês tirem assim, olha, o leite ninho que fica na parede da batedeira, nas bordas. Pra bater tudo. Vou bater mais um pouquinho. Olhem aí, meus amores, como ficou lindo o creme. Agora é muito fácil. É só a gente montar o nosso pavê. Então, pra isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro colocar um pouquinho de creme no fundo da travessa. Vamos começar com o creme. Olha aí, agora é só espalhar. Esse recheio aqui, gente, também pode fazer recheio de bolo, tá? É maravilhoso. E agora a gente vem aqui, olha. Pega as bolachas, molha. Coloca aqui. Eu gosto de molhar, gente, mas é a gosto. Tem gente que não gosta da bolacha molhadinha, gosta dela mais crocante. E é assim, uma camadinha de creme e uma camadinha de bolacha. Aí, agora, mais um pouquinho de creme. Espalha aqui, por cima da bolacha. Agora a gente coloca morango. Gente, o pavê, ele vai ser feito a seu modo. Então, tudo aqui é a gosto, tá? Quer trocar a fruta? Pode. Quer fazer com outro tipo de bolacha? Pode também. Agora, o que a gente faz? A gente vem com outra camada de bolacha. Aí, gente, agora a gente... Aqui em cima dessa bolacha, a gente coloca a geleia. A geleia é de sua preferência. Ou não, coloca também se não tiver, tá? Totalmente a gosto. Fica bom também com doce de leite, gente. Goiabada. Nossa, fica maravilhoso. Então, tem várias opções, várias sugestões. Só não coloca muito, muito, porque senão fica enjoativo, tá? Procura uma fruta mais cítrica. Aí, aqui a gente vai colocar por cima o creme. E de agora por diante, gente, é creme, bolacha e morango sucessivamente. Então, vou fazendo aqui e já mostro pra vocês. Olha aí, agora nós estamos finalizando. Vamos pra última camada de recheio. Gente, esse recheio que a gente fez aqui é pra um pavê grande, tá? Pra uma travessa grande. A minha é pequena, mas é pra uma travessa bem grande, é pra uma familhona. É que esse aqui eu vou fazer... Esse aqui eu vou fazer algumas tacinhas individuais também. Então, por isso que eu fiz um pouquinho a mais. Isso aqui, gente, é maravilhoso. Tenho certeza que toda a família de vocês aí vão gostar. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos levar para gelar. Vou deixar gelar ou você faz de um dia pro outro, ou você deixa duas horinhas na geladeira ou quarenta minutos no freezer. Tá bom? Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Olha aí, gente, quarenta minutinhos depois que eu coloquei no freezer, já está prontinho o nosso pavê de leite ninho. E agora a gente vai fazer uma decoraçãozinha, né? Vou colocar um moranguinho. Vou colocar também nessa tacinha individual aqui que eu fiz. Olha, que bonitinho. Aí agora, por cima, pra ficar mais saboroso ainda, o que a gente faz? Coloca o leite em pó. Põe assim numa peneirinha e ó. Olha aí. Que lindo, né, gente? Uma sobremesa muito sofisticada e saborosíssima. Olha aí que lindo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar o like pro canal Culinária em Casa. Se inscrever no canal, porque todos os dias tem receita nova. E compartilhar esse vídeo aqui com seus familiares e amigos. Não esquece de se inscrever. Pra se inscrever, quem que você precisa fazer? Aqui embaixo do vídeo tá escrito assim. Inscrever-se. Clica ali. Aparece o sininho. Clica no sininho pra ativar as notificações. Se você não ativar no sininho, não vão as receitas pra vocês, tá bom? Então façam isso. E pode entrar aqui a casa nossa e fique à vontade. E agora vamos experimentar, né, meus amores? Vamos lá. Olha aí, meus amores. Agora, vamos lá. Vamos ver como é que ficou por dentro essa maravilha. Olha aí, meus amores. Agora sim. Meu Deus. Gente, mas pra ti aqui. Olha isso. Olha isso, gente. Olha esse pavê. Sensacional a receita. Maravilhosa, gente. Muito boa mesmo. Façam que eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí na casa de vocês. Beijos no seu coração. E agora vamos à pitadinha do evangelho. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É Efésios 6, 1, 2 e 3, gente. E Deus, meus amores? Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Beijos no coração.